No Tag Games de volta Então gurizada, como prometido aí Os 10 melhores gols aí 12 inscritos no PES 2016 Lembrando gurizada, começando aí com um like de vocês Assistiu o vídeo, já mete o like aí Pra atingir uma meta aí de 100 likes E gurizada, muito obrigado aí pelo feedback do último vídeo Que deu um trabalhão pra editar Trabalhão pra gravar E vocês gostaram E já passou de 300 likes Muito obrigado aí pelo último vídeo Quem ainda não viu, tá aqui ó Nessa telinha aqui, só clicar e assistir, beleza gurizada Então vamos pro top 10 aí 12 inscritos, os gols Melhores gols, que nossa Dessa vez mandaram muitos gols mesmo gurizada Então, antes de começar aí a falar Quem quiser aí mandar pro top 10 de FIFA Já pode mandar aí no WhatsApp aí Embaixo, que tá mostrando a tela 51-8901-8358 Manda lá seu gol de FIFA 16 em qualquer console PC, etc Beleza, então vamos lá Para o top 10 de gols Dos inscritos do PES 2016 Começando aí Esse maravilhoso top 10 Pelo golaço do Edson Fernandes Um golaço que eu vi aí, ó De calcanhar, cara É difícil sair um gol de calcanhar E o cara foi lá e ó Deu de calcanhar Primeiro golaço e décimo colocado Nono colocado O Cleiton Oliveira nesse voleio de primeira De primeira Um golaço gurizada Em oitavo colocado Fica o Alessio Esse maravilhoso gol gurizada Ele pegou de primeira De letra Mais um golaço de letra E esse aí Sétimo colocado Do Elton Campos Nem preciso comentar, né gurizada Um foguetaço Do meio de campo No ângulo E aí Certo colocado Juara Filho Ele deu um elástico Um drible fantástico Em cima do jogador Do Inter ali E chutou ele fora da área No canto Mais uma vez aí Para vocês Olha o drible Bolaço E o jogador Deu um elástico No cara E tocou lá Para o fundo do gol Em quinto colocado Daniel Ricardo A gente achava ali Que não vai ser Um gol Muito bonito Ele só deu um toque Vai ser um cruzamento Uma jogada normal Mas aí Que vocês se enganam O cara Conseguiu A paciência de dominar E fazer de bicicleta Um golaço Em quarto colocado Flávio César Ele deu uma Milimétrica Lençol Um milimétrico lençol Golaço E aí em terceiro colocado Jefferson Ferreira Um jogado Uma jogadaça De escorpião Ali ó Um golaço Feito pelo Jogador do Grêmio Segundo colocado Jadson Vitalino Um golaço De bicicleta De primeira E o primeiro colocado Que eu coloquei aí É do Pedro Alberto A qualidade está Meio ruim Mas o golaço Foi fantástico Cruzada O cara cruzou E saiu pra quem O Neymar Viu lá de trás Correndo E bateu de canhota Que não é a boa dele E estava sem ângulo Ele bateu de canhota E foi lá no outro canto Do goleiro Um golaço Cruzada E eu fiz um onça Aí né Cruzada Coloquei aí O décimo primeiro colocado Gol do Jackson Fabiano Décimo primeiro colocado O cara cruzou E tocou de letra De primeira Também Cruzado Um golaço Décimo segundo colocado É o gol do Augusto A minha outra pessoa Ah ele vai tocar E o cara vai chutar Mas aí que tá Ele deu de voleio Lá no canto do goleiro Um golaço Depois aí O décimo terceiro colocado Eduardo Contre Um foguetasso Do Robin Um foguetasso E com que perna Que ele chutou Esse foguetasso Aí que tá Cruzada Ele chutou Com a perna direita Que não é a forte dele Veja aí de novo No replay Ele chutou Um foguetasso Lá no ângulo Então fechando aí Esse top 10 Foi mais um top 13 Aí Mas é top 10 Mais os bônus Que eu sempre coloco Uns dois ou três aí Porque eu sempre fico em dúvida De aí Uns três A mais Então Então Cruzada Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal E não se esqueçam O pessoal do FIFA Mandem os vídeos aí Do FIFA 16 Qualquer console PS3 PS4 Xbox One Xbox 360 PC Etc Pode mandar aí No WhatsApp 5189018358 Tô esperando Se não tiver vídeos De FIFA Não vai ter o top 10 De FIFA Então espero aí Que vocês Mandem bastante Cruzada Então espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De assistir o vídeo anterior Que eu demorei demais Pra editar E pra gravar Então Um abraço E Falou Tchau 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 Tchau